Após três meses, o comandante Serqueira, em nota oficial, deu por encerrado a operação de buscas à expedição. Neste sábado, parentes e amigos vão realizar um enterro simbólico da socialite aventureira Narcisa Carapicuíba, no cemitério da Consolação, em São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os dois terão que viver nesta mesma casa durante dois anos. E só depois disso é que poderão receber a... Já tô até vendo. Ela vai me jogar no quarto da empregada. Salão dos Anos Infernais. Probleminhas de ordem, pessoal. Tô alerta. Você gosta de filmes de arte? Artes. Artes marciais! Sabia que aqui era um cemitério, imagina. Ah, tá sério? Não. Falou! Olá! Eu vim aqui dar as boas-vindas e cumprimentar os meus novos bifins. Eu não entendi essa piada.